O Major-General Renan Timur declara que a situação se tornou a preocupar com o cidadão Sira, que continua a ser ilegal na fronteira e no âmbito do Covid-19, que continua a resistir na nação Selog e na nação vizinho Timor-Leste. O Major-General Renan Timur-Leste. 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 Quando o Timor acrescenta, o governo mostra que o rússico vai ser contra a regra da fronteira que facilita o fato de uma quarentena. Não há uma cidadania, não há uma cidadania, não há uma cidadania ilegal, mas tem que ser uma sanção de Roma, não há uma cidadania, não há uma cidadania repetida, não há uma cidadania. Lolita Cabral, Tito Livio, GMN.